Bem-vindo ao canal Padawan Player, quem fala com vocês é o Padawan E galera, é o seguinte, vou trazer algumas notícias aqui Na verdade não, esse vídeo vai ser só uma notícia E é sobre GTA 6 Bom, não é bem uma notícia, é meio que um vazamento Você sabe que os vazamentos, às vezes são vazamentos realmente Mas às vezes eles são vazamentos... Minha outra mão, não tá aparecendo aqui, minha outra mão aqui, ó Não, é essa Às vezes são vazamentos, não é o que é Mas é o seguinte, tem uma notícia que saiu, tem uns dois meses já, não sei se você viu Que uma suposta loja, suposta loja não, loja existe Uma loja vazou Need for Speed Heat Ela vazou Need for Speed Heat Só que ela cometeu uma gafe No lugar ela colocou GTA 6 Que sinistro, logozinho, pá Tinha o valor e tudo Tem print, vou mostrar aqui pra vocês o print aqui na tela também Ela vazou e colocou GTA 6 com preço e tudo E já tipo, lançamento 2020 Já tava tudo certo assim na loja, sabe? E parece que a gente falou, caraca, vazamos essa parada Aí alguém foi lá e removeu Essas imagens, o print é eterno, isso aí não tem jeito Mas isso tem dois meses, ok? Beleza, dois meses Hoje... Hoje não, antes de ontem, dia 5 de novembro Saiu mais um rumor Bom, e aí Eles relembraram essa matéria De outubro, né? De qual teve esse vazamento Não sei se vocês viram isso Mas já trouxe aqui pra vocês E aí, o que que rolou? O que que rolou? Essa semana Eles tiveram outras informações De que GTA 6 Chegaria no próximo ano Mas a data seria Dia 3 de dezembro Do anúncio do GTA 6 Por quê? Porque seria com o 25º Coincidiria com o 25º aniversário Da Playstation Então quer dizer Eles tiveram informações De que seria anunciado Dia 3 de dezembro Iria sair GTA 6 Para Playstation 5 Quer dizer, tudo 2020 Mas com a possível confirmação De GTA 6 exclusiva Não tem a data de lançamento Exato ainda Como assim também não tem a data De lançamento exato ainda Do Playstation 5, né? Mas seria tudo 2020 E eles afirmam que tem informações Fortes De que vai ser dia 3 de dezembro Claro, e tudo pode mudar Porque é um vazamento São quebras Cabras de sigilo Ou vazamento seletivo, né? Como a pessoa sabe por aí Mas vamos ver Será que realmente Dia 3 de dezembro Vai ser anunciado GTA 6? Será? Eu estou bem empolgado Vamos bombar aqui O canal com o GTA 6 E se você está empolgado Para gostar de jogar GTA 6 O que você acha? Acha que é rumor ou não é? Ou será que isso aí é só Clickbait? Eu não sei também É um site Chamado Geração Xbox De repente sim Bom A dúvida Até dia 3 de dezembro Vamos marcar aqui na agenda E eu volto dia 3 de dezembro Ou antes Para dizer Se tem mais algum rumor rolando Beleza? Valeu galera Foi só uma notícia rápida Aqui do GTA 6 Se você gostou desse vídeo Deixe seu like Se inscreva aqui no canal Não esquece de me seguir No Twitter No Youtube No Facebook No Instagram Nas redes sociais Valeu? Ainda sou a audiência Um abraço Um abraço Um abraço Valeu Suf E atende Se inscreva no canal Tchau, tchau.